Olá turma do segundo ano, aqui é a professora Fabiola, professora de educação física que está com vocês nas aulas online. Dentro do nosso conteúdo, do nosso livro, que é o livro da unidade 2, a gente está estudando sobre atividades rítmicas expressivas. E aí, essas atividades a gente trabalha também a percussão corporal. Como é esse conteúdo? A gente trabalha com a emissões de sons que tem no nosso corpo, como estralar do dedo, bater palma, bater o pé, toque no peito, fazendo a movimentação. Essa movimentação de pé, mão dos sons, emite um som que vai dentro da musicalidade. Eu vou colocar para vocês um vídeo que vai explicar melhor sobre percussão corporal, que é um cara que trabalha com isso, certo? Emitindo sons. Vou colocar aqui para vocês. Obrigado. 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 Aí vocês viram, né? Que é as emissões de sons que tem no nosso corpo, junto com a música que tem lá no fundo. Isso aí chama percussão corporal. Aí dentro do nosso conteúdo também, que é dentro das atividades rítmicas e expressivas, a gente tem o nosso conteúdo também chamado suco gelado ou água gelada, que é um trabalho de expressão corporal do jogo de mãos. Aí eu vou colocar aqui para vocês, para vocês verem como é que essa música e esse jogo de mãos, que é uma brincadeira também tradicional. Vou colocar aqui para vocês. Música Dentro desse conteúdo, é uma atividade rítmicas e expressivas que tem da expressão corporal, utilizando as mãos, os sons. É uma brincadeira lúdica que tem nos jogos populares, jogos tradicionais. E aí essa atividade, ela trabalha com emissões de canções, movimentação e o jogo de mãos, né? Que trabalha muito o ritmo das mãos. Dentro do nosso conteúdo também, a gente vai trabalhar também, mãe cola dentro da musicalização. Vou colocar aqui para vocês, só para vocês verem, que dentro do nosso conteúdo tem mãe da rua, certo? Que é como se fosse o pega-pega musical. Aí aqui a gente vai colocar aqui para vocês, para vocês verem como é que é. Obrigado. 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 Isso aqui é a marcação onde vai ficar as crianças na brincadeira, tá ok? Essa brincadeira da mãe rua musical. As crianças vão ficar dentro de um lado e do outro, certo? Vão fazer a movimentação do molejo dentro da música. Vocês vão escolher uma música para estar em casa. Vão estar aqui dançando, certo? E aí a criança que for o pega vai sendo eliminado. A criança vai estar movimentando, fingindo que vai passar por outro lado. E aí se for o pego, vai ser eliminado. Isso aí é uma brincadeira lúdica da mãe rua com a movimentação musical, né? Utilizando a música. Se ela entrar dentro do quadrado que a outra vai ser o pegador, vai ser eliminado. E aí vocês podem colocar a música, certo? Em casa, para utilizar essa movimentação. Pode ser um axé, um régua, um forró. Para conhecer vários ritmos dentro das nossas regiões brasileiras, né? E aí dentro do nosso conteúdo, na ficha de atividade, que é da página 143, vocês vão desenhar ou escrever a música que foram cantadas na atividade da mãe da rua musical. Então vocês podem também fazer o desenho, né? Desenhar as crianças de um lado, crianças do outro, o pegador no meio. E vai fazer as crianças dançando, certo? Eu espero que vocês façam esse desenho bem bonito, para a gente depois ver e corrigir. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que é dentro das atividades rítmicas e expressivas. Que foi percussão corporal, né? O jogo de mão, que é o suco gelado ou água gelada. E o a mãe de rua musical. Um beijo da tia Fabíola e até o próximo conteúdo.